Ao passo que a gente quer acreditar, que a gente tá evoluindo com relação a esse combate pelo preconceito, será que, por exemplo, o fato de ter tido uma aceitação na boa com você, 98, tem quantos anos isso? Tem 15 anos, mais? 25 anos, pô. Por aí, 25 anos. 25 anos. Teve uma aceitação ok. E hoje, cara... E depois de mim, abriu pra vários outros atletas. Eu não vejo, por exemplo... Saiu o Inês, saiu o Túlio, saiu o Robson, saiu uma galera. Eu não vejo, por exemplo, hoje, se, sei lá, um jogador aí pousar nu que vai haver a mesma aceitação que houve. Por que você acha isso? Rapaz, na minha concepção, o Corinthians é diferente de todos os clubes que a gente joga aí, né? Você ser jogador do Corinthians, tudo é uma repercussão enorme. O Corinthians tem essa tradição, essa coisa do corintiano, de não aceitar esse tipo de situação, de homem ficar beijando na boca de homem, ter nada contra ninguém, acho que cada um faz da sua vida. Também você ser homem, ser hétero, ser gay, isso não importa, tá? É importante a pessoa estar bem, ser feliz, ser do bem. Eu acho que isso que é o mais importante. Mas eu acho que tudo que você faz em um clube que nem o Corinthians é diferente. A gente vê aí o Cuca, né? Sim. O Cuca foi treinador do Flamengo, não teve nada, foi treinador do Atlético Mineiro. Bastou ele vir pro Corinthians, né? Teve essa repercussão toda de um caso que aconteceu em... 87. 87, entendeu? Então, o Corinthians, tudo o que acontece no Corinthians, ele ganhou uma proporção bem maior. O Van Pesta saiu na G Magazine e, se fosse em um outro clube, talvez ele não tivesse essa repercussão que ele teve, né? Ele não usufruísse dessa coisa, dessa repercussão, né? Então, você tem que tomar... Quando você joga em um time que tem essa tradição, essa repercussão, essa coisa grande, você tem que saber que tudo que você vai... Qualquer atitude, qualquer situação que você vai tomar ali, isso vai se tornar muito grande. Mas ali a questão do Corinthians é o tamanho da torcida ou é uma torcida mais conservadora? Também, as duas coisas. As duas coisas. Uma torcida conservadora e uma torcida em que é muito grande, tem repercussão em tudo. A torcida do Corinthians, você vê aí, por tudo que eles fazem, né? Por tudo que eles falam aí, eles não aceitam um certo tipo de situação, né? Engraçado que, politicamente, a torcida do Corinthians sempre foi mais progressista no campo político, né? Democracia corintiana, por exemplo, etc. Combate à ditadura. Mas, em termos mais de... Assim, com relação a essas pautas, ainda falta muito. Ainda falta muito. E, falando em pautas, pautas bem recentes aqui, teve a situação do caso do Vini Júnior, que sofreu preconceito... Vem sofrendo. Vem sofrendo, né? Já é... Parece que não é a primeira. Como que vocês lidavam com essa questão quando vocês jogavam? Tinha isso, ou a torcida era mais respeitosa, muito mais... Ou hoje, de repente, a gente fica sabendo mais, porque tem muito mais mídia em cima, a gente filmando, a gente vigia o tempo todo. Mas, naquela época, era tanto quanto você... Você jogou na Itália, por exemplo. A Itália é um país que tem muito racismo lá, a gente vê. A torcida da Lazio, por exemplo, é uma torcida muito difícil. Eu não sei como que é na Holanda, por exemplo. Eu joguei em Dubai, no Emirados Árabes, durante dois anos. Joguei no Japão, joguei em Portugal, no Benfica, na Europa. Uma vez eu fui jogar na Itália, e aí a gente estava em Parma, aquele lance do Palmeiras, Parmalat, Parmalat... Parma também, né? Então, tinha muitos desses jogos entre Palmeiras, era a ligação, né? Que era o mesmo patrocinador. A Parmalat era o mesmo patrocinador do Benfica, do Juventude, do Parma e do Palmeiras. Eu lembro disso até hoje, eu e o Amaralzinho. A gente estava no vestiário, e a gente inventou de ir aquecer antes de todo mundo. Pô, a gente se trocou, né? Porque, às vezes, você se troca e quer ver o campo, como é, essas coisas todas. Quando a gente pisou no campo, cara, eu e o Amaralzinho, a torcida começou, uh, 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 imitar macaco. Isso já existe há muito tempo. E como é que você se sentiu? Esse combate, mano, naquela época, a gente levou na brincadeira, porque a gente também não estava nem aí, não tinha essa coisa. Você vê que ontem, os torcedores do River Plate fizeram contra o time do Fluminense, os torcedores do Fluminense. Isso é um combate que a gente, né, só está praticamente começando, que vai precisar de muito tempo, ou talvez nem vai acabar isso. Isso vai ser muito difícil de acabar. Parece que o que mais está mexendo está ficando pior, pô. Está ficando pior. Então, é complicado essa coisa de racismo. Eu nunca passei com nada. Eu já passei, mas, eu vou dizer uma coisa, não me atinge, não. Então, assim, é legal a gente divulgar e tudo, mas o meu psicológico, a minha cabeça, não atinge nada, sabe? Em relação a isso. Eu imagino que tem que ter mais uma blindagem aí psicológica, porque de torcida vem de tudo. Vem o racismo, vem qualquer outra situação relacionada à vida daquela pessoa que ela vai querer trazer. E com rede social, é muito mais fácil de disseminar. E muita gente faz para provocar também, até para te tirar do normal. É, mas naquela época, eu acho que muitas coisas que se via como brincadeira, que vocês levavam na brincadeira, hoje a galera não se tolera mais. Então, talvez tenha um outro nível aí de relevância. Tem até uma piada que o Gilmar Fubá, que Deus inteira, o Gilmar é companheiro nosso lá do Corinthians, veio a falecer, né? Aí ele fala que estava dentro do condomínio dele, aí o vizinho falou, Ô, negão, para de baixo sono, não sei o quê, papá, a música está alta, papá. Aí ele falou, negão, você vai ver, vou dar uma queixa sua. Aí ele chegou na delegacia, está a fila, quando chegou a ver dele, a delegada falou, E aí, negão, vai fazer o que aqui? Então, quer dizer, tinha Marcos do Sarro, e a gente que vem de um estado que tem bastante afrodescendentes, uma Bahia, eu juro por Deus para vocês, eu não me lembro, antes de virar essa pessoa pública que virou Vampeta, você no Vampeta, nunca passei por situação nenhuma incômoda de racismo, nem jogando bola, nada, nada, eu tento lembrar, mas nada, nada, eu joguei na Itália, morei na Holanda, na Holanda há uma divisão muito grande de pretos e brancos, até a seleção da Holanda não ganhava título, quer dizer que tinha as mesas dos negros e a mesa dos brancos, mas no dia a dia convivendo, nada, nada, ia, menos pab lá nas ruas, saía nos bares, sempre uma comunidade muito grande de negros, que são colônia do Sulidame, né? Então, nunca passei a perto de um, sem falar holandês, nunca achei ninguém me xingando, nada, em estádio também, já fui chamado de viado pra caramba. Vampeta, viado... Não, assim, mas negros, assim, porque é por causa da G, da G Magazine, quando eu jogava contas, eu tirava uma salva, falava assim, daqui a pouco vocês vão ver, assim, entendeu? Mas a gente também é privilegiado, né? Em relação a isso, né? Eu existo isso. Quando você já é famoso, né? Então as pessoas têm essa restrição, assim, pô, o cara é famoso, isso vai dar repercussão e tudo mais no dia a dia, mano, os negros, os negros é bem presente, é bem presente o racismo no dia a dia, pras pessoas que não são conhecidas, que não têm um poder aquisitivo alto igual o nosso, que não são famosos, entendeu? Então eu vejo que muita gente ainda sofre, muita mesmo, e não tem, às vezes, nem como reclamar, né? Foi rapidinho, mas valeu a pena, né? Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e seguir o Acompanhadas e o Fatal Módulo nas redes sociais. E aí E aí E aí